O que é a questão 80? Uma das consequências que pode ser atribuída a crescente intensificação da exploração de recursos naturais facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história é a diminuição do comércio entre países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços não diminuiu. O comércio vem cada vez sendo mais intensificado, o que é até engraçado, porque com a evolução o comércio de países longínquos foi se aprimorando e ficando cada vez mais rápido. Ocorrências de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios e petroleiros, uma das consequências que pode ser atribuída a crescente. Exploração dos recursos naturais? Ah, é. Isso realmente, então bate aí o gabarito, tá bom. Vamos ver as outras. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial a partir da eliminação da desigualdade econômica na atualidade. Ainda não se eliminou a desigualdade econômica, tá? Tem realmente tendo melhoria nas condições de vida da grande maioria da população mundial, mas ainda existem regiões da terra que ainda tem muita dificuldade. O desmatamento que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas em centros industriais. O desmatamento, grandes extensões de biomas improdutivos, o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Apresenta alta taxa de crescimento vegetativo para desenvolver. Siga brigando com o Brasil, para o Brasil não desmatar, porque eles já acabaram com a reserva florestal deles. Então tá aí essa questão. Então realmente a letra B, os grandes desastres, principalmente aqueles, por exemplo, relacionados com petróleo, né? Quando solta petróleo na água, tivemos agora no Golfo Pérsico um terrível. E assim vai, né? Vamos para a próxima.